Beleza gente, aqui é Paulo Eduardo, criatório pé de galinha. Vamos abordar hoje a seguinte coisa, elaboração de plantel. O que a gente tem que lembrar em questão de elaboração de plantel? O gasto existe, de formas diferentes. Aí você tem que analisar muito para ver o que você vai fazer. Se você tiver mais capital já de início, você pode comprar as galinhas já próximas de produção. Se você quiser um investimento mais lento um pouquinho, compre franguinhas para produção. Num investimento mais a longo prazo e que vai requerer um dinheiro assim durante um tempo maior, Você tem mais tempo para investir, porém, você acaba investindo no fundo a mesma quantidade. São os pintinhos. Que aí você vai comprar o pintinho e vai ter que manter a alimentação, manter tudo, até eles chegarem em idade produtiva. Isso tudo tem que ser muito bem lembrado e colocado. Porque a criação de galinha, o pessoal vê a gente vendendo ovo, vendendo frango e tudo, Mas esquece desses quesitos. Você tem que elaborar, ver qual que é o seu capital, para você não dar um passo maior do que a perna. É muito importante levar tudo isso em conta. Falou, gente. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.